Fala galera, aqui é o Garoni, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, pra falar de Vasco. O Vasco anunciou nesse domingo o seu sexto reforço pra temporada 2021. Depois de acertar as contratações do lateral Zeca, do zagueiro Hernando, do meia Marquinhos Gabriel e dos atacantes Léo Jabá e Morato, sendo que só esses dois últimos ainda não estrearam com a camisa Cruz Maltina. O clube anunciou a chegada do goleiro Vanderlei, de 37 anos de idade, goleiro experiente, com passagem por Curitiba, Santos, Grêmio. Disbutou a última temporada pelo Grêmio, mas teve destaque realmente, uma projeção nacional vestindo a camisa do Santos. E eu vou trazer alguns números do Vanderlei, o novo camisa 1 Cruz Maltina. Mas antes disso, já faço convite pra você que tá passando pela primeira vez aqui no canal. Não conhece o meu trabalho ainda, pra você se inscrever, pra você ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos, pra você conhecer um pouco mais o meu trabalho. Pra você deixar o like no vídeo também no final, se você gostar do conteúdo, discordando ou concordando da minha opinião. E deixa aqui nos comentários também o que você acha que o Vanderlei tem a oferecer ainda ao Vasco aos 37 anos de idade. Você acha que é um bom goleiro, foi um bom reforço do Vasco? Deixe aqui nos comentários. Mas bora lá, vamos falar um pouquinho do Vanderlei. Eu inclusive nas últimas lives já cheguei a comentar sobre ele, porque tinha muita gente perguntando, antes mesmo de sair o nome dele, tinha muita gente perguntando, na verdade, se o Vasco precisava realmente contratar um goleiro. E eu sempre fui favorável. Por quê? Vou repetir aqui, porque muita gente às vezes não participa da live, não acompanha ou perdeu ali no momento a minha resposta. Porque o Lucão é muito jovem. É muito simples a resposta. Apesar de ser um goleiro de grande potencial, um goleiro com passagem por seleção de base, é um garoto ainda de 19 anos de idade. Já vi várias pessoas, inclusive o próprio Pássaro chegou a usar o mesmo termo que eu utilizei na live aqui. Na verdade, a mesma comparação que muita gente fala do Elton. Ah, o Elton com a idade do Lucão já era titular do Vasco. Isso é mentira. O Elton, na verdade, tinha 21, 22 anos quando foi estrear pelo Vasco em 99 e só virou titular em 2000 porque o Carlos Germano não renovou as vésperas do Mundial de Clubes. Com a idade do Lucão, o Elton era o quarto reserva, na verdade, do Vasco. Do Vasco campeão da Libertadores em 98, por exemplo, o Vasco utilizou o Carlos Germano, Márcio e Caetano. E o Elton era o quarto inscrito naquela Libertadores. Sequer havia estreado como profissional. Então, eu acho que o Vasco precisava de um goleiro mais experiente para chegar e dar uma estabilizada no Lucão, para ele ter mais tempo de maturação, para ele poder evoluir e gradativamente se tornar um titular no futuro para o Vasco. O goleiro é um jogador, você viu o Vanderlei chegando aos 37 anos, que tem uma carreira mais longa. Então, não tem esse desespero de você lançar um goleiro com 17, 18, 19 anos de idade. A gente vê no Santos mesmo, que o Vanderlei atuou pelo Santos, goleiros como o John, como o João Paulo, são goleiros com 24, 25 anos de idade. O Marcos Felipe, no Fluminense, 25 anos de idade. São jogadores da base, mas já mais experientes. Porque para a posição de goleiro, essa experiência pesa. É um setor que você não tem como improvisar. Uma coisa é durante o jogo, até falei sobre isso na última live. O jogo é coletivo, às vezes o lateral não está bem, o volante não está bem, o companheiro vai lá e dá uma compensada. O goleiro não. Falhou, falhou. É o último ponto, a última barreira a ser passada pelos adversários. E é uma baita de uma barreira a chegada do Vanderlei. Inclusive, eu trouxe alguns números lá para o Números da Bola, que eu escrevo lá para o lance, e resolvi trazer aqui no vídeo também, sobre como o Vanderlei, na verdade, é, ao meu ver, e os números mostram isso, para mim, nos últimos anos, pelo menos top 5 no Brasil. Ah, mas ele não foi bem no Grêmio, Garoni. Concordo, muito distante do Vanderlei que a gente viu no Santos e viu, inclusive, no Curitiba. Foram 8 anos de Curitiba, 5 anos de Santos. Então, essa passagem pelo Grêmio, na verdade, é que foi a típica. A carreira toda do Vanderlei mostra uma carreira de um goleiro consolidado no futebol brasileiro, ao meu ver, como top 5. Ele, inclusive, foi, no Campeonato Brasileiro de 2016, o goleiro que mais realizou defesas. Em 2017, mais uma vez, o goleiro que mais realizou defesas no Campeonato Brasileiro, inclusive, chegou a ser cogitado para ser convocado pelo Tite na Seleção Brasileira, naquela época, Copa do Brasil e Libertadores também, grande desempenho dele naqueles anos. Em 2018, ele não foi o primeiro desse ranking, mas foi o quinto, mantendo, mais uma vez, com mais 100 defesas no Campeonato. Em 2019, ele atuou menos, foi exatamente o ano que ele perdeu a posição para o Everson, com a chegada do Jorge Sampaoli, que queria um goleiro, na verdade, que utilizasse mais os pés. O Vanderlei, quando se tornou a reserva do Santos, não foi porque ele não estava defendendo bem, não foi porque passou a frangar, tomar golpes fáceis, não foi. Muito pelo contrário, vinha numa grande fase, inclusive, fez só 6 jogos naquele Campeonato Brasileiro, mas terminou com a terceira melhor média de defesas naquele Campeonato, entre os jogadores que disputaram pelo menos 5 jogos. Ou seja, as atuações que ele teve naquele Brasileiro foram consistentes, inclusive uma contra o Vasco, em que o Santos vence por 3x0. Dos 6 jogos que ele fez naquele Brasileiro, em 3 ele não sofreu gols, e mesmo assim perdeu a posição. E até por isso ele foi jogar no Grêmio em 2020, porque se sentiu desgastado no Peixe ali naquele momento, não queria ser reserva, vivia um grande momento e acabou indo para o Grêmio. E eu até escutei muita gente falando, o Vanderlei era a reserva do Paulo Vítor, mentira. O Vanderlei fez mais 50 jogos na temporada passada como titular, o Paulo Vítor fez 14 só. O que aconteceu foi que na reta final, o Renato Gaúcho decidiu apostar no Paulo Vítor, inclusive acabou perdendo a Copa do Brasil com falha do Paulo Vítor, e muita gente criticou ele por tirar o Vanderlei, que realmente não vivia sua melhor temporada, mas é mais goleiro do que o Paulo Vítor. Falei aqui sobre o Vanderlei ter sido o goleiro com mais defesas em 2016 e em 2017, no Campeonato Brasileiro. Ele na verdade fez, só nos últimos 5 anos de Campeonato Brasileiro, 463 defesas em 144 jogos. Sofreu 143 gols, ou seja, uma média de praticamente um gol só por jogo, até um pouquinho menos, 0,99. A média do Vasco nos últimos anos foi bem superior a isso. E desses 144 jogos de Série A, só lembrando que o Vasco vai disputar a Série B nesse ano, ele ficou 53 partidas sem sofrer gols. É a terceira maior marca nesse período, ou seja, nos últimos 5 anos. Ele só é superado pelo Cássio do Corinthians e pelo Everton do Palmeiras. Exatamente dois goleiros que são constantemente chamados para a seleção brasileira pelo Tite. Até por isso, o Vanderlei sempre foi um dos cotados nos últimos anos a defender também a seleção, que fosse ali como segunda reserva, terceira reserva, pela experiência e pelo grande momento vivido. Inclusive, no comparativo com o Cássio, o Cássio disputou mais jogos do que o Vanderlei. Como disse aqui, em 2019, o Vanderlei praticamente não atuou no Campeonato Brasileiro. Então esse volume de clean sheets, que a gente chama, jogos sem sofrer gols, a média do Vanderlei chegou a ser superior, inclusive, do Cássio, perdendo só para o Everton. Então, para mim, é um baita de um reforço para o Vasco para a temporada 2021. Agrega experiência, ajuda o Lucão na sua formação para ter tempo, tranquilidade, tira essa pressão do goleiro mais jovem, não só dele, mas de Alexander, Fintelman, todos os goleiros mais jovens que o Vasco só tem, esses atletas, o Vasco não tem nenhum goleiro acima de 20 anos. Chega agora o Vanderlei para dar um pouco mais de tempo para esses meninos evoluírem, traz qualidade e traz também liderança. Então o Vasco passa a ter uma referência técnica dentro de campo e uma referência também como jogador, como líder, que pode conduzir esse Vasco, talvez sendo inclusive até o capitão do time, de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O Vanderlei, para mim, é top 5 de goleiro na Série A. Na Série B tem tudo para sobrar. Bom, galera, essa é a minha análise do novo reforço vascaíno. Faço mais uma vez o convite para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, vire um membro, tenha acesso ao nosso grupo lá no Telegram, prioridade nas lives aqui, no chat nas lives, Bolão, Valendo Camisa do Vasco, Liga do Cartola, Valendo Camisa do Vasco, os três primeiros, já teve desconto aqui no meu livro, que está aqui atrás, o 1898, que eu lancei agora em janeiro, eu e outros autores, João Almirante, Gustavo Mel, Fernando Campos, Bruno Guedes, Fernando Martinho, Vitória Oliveira, todo mundo ajudou a escrever esse livro um pouco sobre a história do Vasco. Está à venda, inclusive, o link está aqui na descrição. Quem quiser ele autografado também, depois manda mensagem lá no Twitter, no Instagram, que eu tenho os exemplares sempre guardados aqui comigo. É isso, galera, espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, saudações e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho